E aqui vai uma dica pra você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00 Frete grátis para todo o Brasil, visite o link na descrição Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Bruno? Hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager, pessoal Logo de cara aqui temos uma partida pela liga Olha só, eu tinha me esquecido de fazer a proposta para o Kristoff Que ele tinha pedido um aumento de salário e eu sinceramente esqueci total disso Então vamos lá, vamos ajeitar essa parada R$ 25.000 ele quer, salário baixo no geral, dois anos Não sei qual função eu coloco pra ele, vou tentar não colocar nada pra ver o que acontece Porque a gente está com dois goleiros, tem o Parrela aqui também que ganha mais do que ele De primeiro momento o Kristoff fica como o titular, mas não sei o que a gente vai fazer pra frente Então não vou colocar nada de função, vamos ver se ele aceita, né? Vamos lá, vamos pegar o time do Granada antes disso Vamos dar uma olhada rápida aqui no calendário Olha só, temos o jogo de volta do Mônaco, a gente empatou em 2x2 em casa, o que é uma bosta, né? Então temos o jogo de volta, depois temos Real Madrid pela frente, certo? Então vamos lá, acho que dá pra jogar com o time titular aqui Bora Cáceres, bora Ô Yongo, recebeu, eu tenho... Tô puxa, é pênalti Penalidade máxima com 2 minutos Minha voz tá meio estranha, né, velho, não sei porquê Enfim, vamos lá Quem vai bater é o Parrela Que ele tá jogando, eu falei que ia jogar com o time titular, mano Mas na hora que eu fui ajeitar o time, eu percebi que todo mundo estava cansado Menos o Fabián, que ele foi poupado no último jogo Então é o time todo reserva, na realidade Partiu o Leão Parrela! Tá lá, parceiro Voltando à nossa série aqui em grande estilo, cara Primeira partida que ele tá atuando Menos de 2 minutos, já a primeira chance Ali pra ele um pênalti E aí com a tranquilidade, serenidade 27 anos, já muito mais experiente Do que no começo da série lá no Milan Teve a tranquilidade só de... Ó, colocou o braço dentro do maluco, né Teve a tranquilidade ali só de, né Tirar o goleirão E fazer o primeiro gol dele Vai, vamos tirar daí Vamos tirar daí, mano Deixa o cara ajeitar pra trás, velho Aí é difícil Olha só o toque de bola perigoso Aí, na trave Tira daí, mano Meu Deus, Cavaleiro Tocou pra trás Calma, calma Calma Tenta arrumar espaço Opa! Opa! Ele vai tentando arrumar espaço E o cara sempre afobado dentro da área Balenciaga O Yongo vinha tentando arrumar um espaço Talvez um toque atrás Alguma coisa Aí que chega o cara E passa aquela rapa bonita, né Partiu o Leão Parrela Tá lá Tranquilo Sereno O goleirão não saiu na foto, cara Oola pra um lado O goleiro pro outro O goleirão achou que ia bater de novo No mesmo canto Mas é tranquilo, né, cara Olha, ó Só deslocou Com muita facilidade Tá aí, final de jogo Dois Olha uma lenda aí, ó A lenda aí, ó Ele chegou, mano Ele chegou pra mitar, rapaz Ele chegou pra mitar Parrela Primeiro jogo O cara já mete dois gols É a lenda, né, velho Não adianta Quando o cara tem estrela, velho É assim mesmo Olha só, pessoal Vamos mudar Segmento aqui Temos uma notícia É o Leão Parrela Agradecendo a confiança aí O cara já chegou mitando Então vamos ver Se a gente consegue passar Pelo Mônaco, né Que é o que importa Aqui na Euroleague Cristof aceitou a proposta Vocês viram ali Rapidamente passando ali Em cima Olha só Ele aceitou Sem eu colocar Nenhum tipo de Função nem nada O que é bom, né Se eu precisar tirar do time Tá tranquilo Então vamos lá Agora sim Vai ser o time titular Provavelmente Fabian vai estar cansado Vamos jogar com o nosso Segundo uniforme Pra não dar problema No radar Tá meio bugado O radar Na maioria dos jogos aí Fica muito igual Os ícones Então vamos colocar Um uniforme bem diferente Fabian, como eu falei Pouca coisa Também dá pra jogar Do jeito que ele tá Até porque o descanso Foi bem grande Então é isso aí O time tá bem Vamos tirar o Bats Aqui do banco Botar algum outro cara Tem aqui o senhor Chicão Valcara Cevidal, né É isso aí Acho que não tem muito O que fazer não O Dinguelão Um pouquinho cansado Vamos colocar o Léo aqui E vambora Um time lindo passe Keng 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 Choy Linda a bola do Choy É portilheiro É pra ele Se livra da marcação Na hora do chute Ficou meio preso ali Vamos Choy Pisou Tenha calma Ah Tinha passado Pelo primeiro Churê Devolveu no Keng Pra fazer Keng Puta Tinha o Montini Sozinho Ali embaixo O goleiro pegou de susto Foi em cima dele Calma, calma Sem derrubar o cara Sem derrubar o cara O cruzamento Cristof Que defesa Vamos, calma Calma Nossa Que defesa Que ele fez Começou a mitagem Choy Linda Tio Rê Arturo Ovidal Como que ele não conseguiu Chutar, mano Girou brilhantemente Pra cima do cara ali Ia fazendo aquele gol De camisa nova Aquele centravantão mesmo Do nada O cara não conseguiu Chutar, véi Que é isso Ali era, né Pra garantir a vitória Basicamente Nas costas do Maslove Agora Aí mora o perigo Calma Cruzamento Gonzales Na trave O gol Olha Que gol Mais cagado Cara Ah Pra variar Não fizeram nada No jogo, né Aí acham Um gol Acham Literalmente Um gol, cara Olha Parece que não ia dar em nada E de fato Não ia dar em nada O cara cruzou com tudo Bateu no pé O Tio Rê Não tinha o que fazer E aí no rebote O cara sozinho, né Ninguém esperava isso É muita cagada, né Boa, boa Vidal Vambora Linda Vamos, Shoy Vamos, Shoy Vamos, Shoy Faz o gol Arturo Vidal Roubou a bola lá E saiu toda jogada, ó Kang Shoy E aí a tranquilidade E a frieza do menino Apenas um garoto, cara 16 anos Kang Boa bola Vamos lá, Shoy Vamos lá, Shoy Tocou de lado Pra fazer a Montini Pra fora Meu Deus Era pra selar a vitória, velho Pra selar a vitória Kang Montini Shoy Garoto é uma raça, rapaz Porra, Kang Devolveu pra ele a Shoy Ah, goleirão Vamos Vamos, Kang Kang de cabeça No travessão O Shoy jogando muito, cara Tem tudo pra ser o melhor do jogo, hein Tá aí, final de jogo É vitória 2x1 O time, quem sabe, retomou o bom futebol, né Kang melhor em campo 8.8 Achei que seria o Shoy Mas não foi, não Olha só, pessoal Temos 5 notícias Novidades na França Mudança de tabela E premiação Por ter avançado na Euroleague A gente entrou agora Nas oitavas de final De fato Dinguelan Tá falando da função dele Não sei porque ele tá reclamando Porque ele tá jogando direto Ele basicamente é a primeira opção Ali pro lugar do Vidal Vamos dar uma enojeada A gente vai jogar contra o Real Madrid Nosso time não tá muito descansado Isso é um problema sério E depois temos uma outra partida Também no intervalo muito curto, cara Que é aqui, ó Vocês podem ver que a gente vai pegar A Inter pelas oitavas de final Depois eu mostro melhor Como que ficou essa parada aqui Então vamos lá Vamos avançar Vamos jogar aqui contra o Real Madrid Vamos jogar de azul Vamos, Chicão Vamos Que raça A foto Não Não Vamos tirar isso aí Vamos tirar isso aí Na trave Parrela Vamos atrás Vamos atrás Falou pra área Ah Larsen Não ganhou de cabeça Véi Ah Que gol besta Cara Que gol besta De se tomar Vamos, Tio Rê Vamos, Tio Rê Vamos, Tio Rê Na trave Velho Vamos lá Chicão Vidal Bateu Pacheco De novo Vai ser no nome da partida O goleiro, hein Olha só Os caras chegando Tem que tomar cuidado 2x0 Aí pode ter matado O jogo Porque o poder de reação Desse time que está em campo Aqui não é alto Então 1x0 Tava difícil 2x0 Muito pior O cara vem tocando bem Ali no contra-ataque Encaixado O goleiro Deu um passo pra lá E aí ele bateu Meio que no contra-pé dele, né Parrela Deu um passo pra lá Já era É, por senão Tem que mudar a numeração Colocar número 1 nele Bora, Birdhead Bora Indo passe Chuta pro gol Tá lá Acho que foi o multop Não, acho que foi o Birdhead Meu Deus, cara A mais fácil ele toma É, acho que foi o Birdhead Passou na caneta do maluco Esse foi um gol bem estranho Passou na caneta de 1 Aí chutou Passou no meio dos caras Passou na caneta do goleiro Vamos lá, Birdhead Tio Rê Ajeitou Marinho Gomes Na trave Tio Rê tá dormindo, né Tá dormindo, cara Tá impedido também, né Chicão Escapou Bateu pro gol Pacheco Vamos No meio, isso Birdhead Ah Ah, troquei Ah Tuparrela Tá aí Final de jogo Derrota, cara O time deu uma boa Melhorada No segundo tempo Até O que eu falei O poder de reação Não era alto Não podia tomar dois gols Aí Tomou dois Complicou O time dos caras Tecnicamente É bem melhor Que o nosso Mas eles não dominaram Tanto assim, não Olha o Burke, cara 4.8 A zaga foi tristeza O Burke muito, 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 muito Lento mesmo, velho E o Larsen, né Primeiro gol ali Bola de cabeça Tem que ganhar, cara Não pode perder aquela jogada Pro Marsman, não Perdemos aí Melhor em campo Alvarado 7.5 O pior é perder Pro time que tá brigando junto, né A gente tava em segundo Na frente deles E agora eles passam De novo E a gente tá ali, né Tá todo mundo embolado Mas ideal que a gente tivesse ganho E aqui Pra encerrar Eu vou tentar mostrar Meio rapidamente Como que está A Euroleague Tentar mostrar pra vocês Como que tá Ó Copa da Espanha Tá ali Barcelona E eu não sei Quem é outro time Acho que é o Elche Pelo que dá a entender É o Elche ali Que dá pra ler O logo do time ali, né O emblema Copa da Europa Deu Juventus Depois eu mostro No final da temporada Tudo certinho Mas é só pra dar Uma passada rápida Champions League Milan ganhou Tirou Eliminou, né O Manchester United Colou, né Bateu de frente Com o Real Madrid Não dá pra saber Quem ganhou ali, né E se é que já foi As duas partidas também, né Não se sabe Também até então Bom O que dá a entender Que se foi as duas partidas Logicamente o Milan Já eliminou o Manchester ali Mas não sei Se já foi os dois jogos Paris Saint-Germain Meteu 1x0 no PSV Acho que só foi uma partida Pelos resultados, eu diria Atlético de Madrid 1x0 no Bayern Juventus empatou Em 2x2 com Sergília Barcelona meteu 3x1 na Roma Chelsea 2x0 no CSKA E o Wolfsburg 2x0 no Underlet Tá Agora vamos ver A Euroleague Olha só A Euroleague Não aconteceu as partidas ainda Nós estamos Do lado direito Onde tem ali Borussia Tem o Sunderland Tem a Internacional E o Napoli Ó, tem Leverkusen Schalke E Zenit Que como assim Como funciona A Champions League Aqui também Tem um sorteio A cada rodada Cada rodada Vai ter sorteio Então esse lado Não vai ser desse jeito Até o final E do outro lado Também tem bastante Pedreira Tem o Master City Tem ali o Marcel Que ultimamente Estava bem Foda também Tinha muita grana Também por sinal Tem ali A Udinese Enfim Tem muito time Complicado ainda Na Euroleague Certo Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido A gente está Firme aqui na briga ainda Distância apenas Dois pontos Do primeiro colocado É uma vitória A gente ganhando E eles tropeçando A gente consegue passar Certo Deixem like aí Para ajudar a divulgação Que na sequência A gente volta Com mais vídeos aqui Do modo Carreira Manager É isso aí E até mais É isso aí